Hoje é dia 14, estamos com o Sr. Belmiro, trazido pelo filho, tá? Ao entrar, enquanto o filho estava prendendo a ficha, eu fiz umas perguntas para o Belmiro, né? Então, eu já notei o inchaço das pernas, percebi a dificuldade de respiração dele, tá? Então, já fiz um pré-diagnóstico, tá? Só que eu prefiro que, né, Sr. Belmiro, o filho, completar a informação, porque o que trouxe ele para cá? Ele tem essa bola aqui na região, nas costas, mas na região aqui da cintura. Cintura, quadrilho, joelho. Há quanto tempo? Já faz um tempo, né, Flávio? Já faz tempo. Faz tempo o quê? Cinco anos, três anos? Sim, se por aí, hein, quando, a última vez que eu, em 2002, que eu fiz aquelas coisas, eu andava um pouco. É, mas ele não sentia tanto, ele sentia, mas ele conseguia andar, conseguia andar. Mas com certeza, porque este tipo de problema é só piorar. Só piorou. Não vai sumir sozinho, tá? Então vai, foi vindo, foi vindo, agora ficou. De uns 50 anos pra cá que a pessoa começou a usar bengala, né? Ainda não, eu ainda, nessa altura, não usava bengala ainda, mas agora eu não posso ser isso em bengala. Tá, então, digamos que no mínimo, cinco anos atrás, já começou, tá? Quais são os tratamentos que você já tentou fazer e se ajudou a alguma coisa? Ele fez fisioterapia. Tá. E os remédios que tem, tem um remédio que tem, tem um que dá, que alivia. Sim, sim. O próprio médico falou, não pode tomar toda hora. É, porque na verdade, só para a tira. É, só para a tira. Ele já deixou bem claro que só quando doer, vai tomar, tá? Quando está muita dor, toma, mas não pode tomar. Toma uma semana, outra semana, não pode tomar. Sim, mas eu conto, é esse, sim. Mas o resto, não tomo médio, eu estou tomando. Eu dou muitas comprimidas por cada cinco horas, eu tomo. Mas é... Ficava virando você, como se você toma a barra. Mas é pra dor? O senhor está tomando também pro coração. Não, só pra dor. Só pra dor? Não, não. E o coração teve um problema. Você falou, você pode explicar um pouquinho qual problema que esteve? Não, eu tive um pequeno ABC. Muito tempo atrás. Já um... Mais de 10 anos. É, mais. 10 anos, tá, ótimo. 10, 12 anos, sei lá, por aí. Porque antes disso, o senhor já tinha marca-paça, né? Marca-paça já tem desde... Tá, então hoje, quando ele entra, eu já percebi que tomar é a dificuldade de respirar. Qualquer coisa, só que, em resumo, todos os remédios que tomam, sempre atacam o fígado, alguém, aí vai. Isso explica perfeitamente por que as pernas estão inchadas. Sim. Tá, então, é bom lembrar que quando você vem reclamado, quadril, dores no joelho, não pode se esquecer que isso faz parte também. Sim, sim. Tá, então, ah, eu vou procurar um ortopedista, será o quê? Parece que só isso já resolve o problema. Não vai. Tá, então, já percebi que, né, tem ligação com o coração, com parte do rins, né, e a circulação, tem tudo isso aqui. Tá, então, estamos antes da primeira sessão. Sim. Tá, então, vamos fazendo o tratamento e conforme a coisa vai desenvolvendo, e eu vou dando algumas explicações para o pessoal começar a ter uma ideia. Ok. O que é um tratamento energético? Porque você está acostumado com remédio, cirurgia e coisa assim. Ok? Então, pronto, estou com o senhor Belmiro, e o seu nome? Antônio. Antônio, a presença, tá? E estamos hoje, dia 14, e o pessoal tiver problemas similares, é só acompanhar. Ok? Muito obrigado, por enquanto é só. O senhor Belmiro está usando duas banguelas. E o estado de respiração bastante afetado, tá? E as pernas. Com bastante inchaço. Olha esse aqui, tá? Então, fica documento assim. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir, e se inscreva no canal, e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração. E aí, ó. E aí, ó.